Liga! Ué! Cadê ele? Gema, o que você tá fazendo aí? Vamos subir! Tá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Mas que porra é essa? Quer dizer que agora a senhora traz esses vagabundos pra aqui pra casa? Eu trai o que eu quiser, a casa é minha! Caralhada! Laura? Laura? O que aconteceu, Laura? O que aconteceu com você? Aquele traste que acha que manda em mim! Nunca mais quero ver ele! Tudo bem, relaxa! Agora eu tô aqui! Nossa, Giba! Que charme! Você gostou mesmo? Fiz isso por você! Obrigado! Essa boa minha vida! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Amém. Amém.